E aí? Ô Caio, por que que a pessoa, 99% dos casos aqui no Papo de Graça, sabe o que é, tem noção, aprende, mas diga e fala, Caio, o que eu faço? Como fazer? Por que a pessoa não consegue agir? É o vício mágico, pentecostal, e antes de ser o pentecostal, que dentro dos vícios mágicos do mundo chamado evangélico, é o grupo mais mágico, mais do despacho para o Espírito Santo, é cheio de magia. Antes deles, eles vinham dos cultos afro-ameríndios ou do catolicismo popular, que é completamente mágico também. Eles querem magia, eles não entenderam que o Evangelho não oferece magia. O Evangelho diz, olha, se construir na areia vai cair, se construir na rocha vai firmar. O Evangelho diz, olha, se perdoar, será perdoado, se não perdoar, não será perdoado, não adianta fazer magia no meio do caminho. O Evangelho não oferece nada que não seja verdade, realidade, na vida. O Evangelho não te oferece uma maracutaia celestial, e nem te oferece uma injeção de Gabriel, que vai te fazer controlar a pulsão sexual. O Evangelho diz, controla, só está descontrolado, mas você tem dentro de você um poder maior do que o poder do seu descontrole, que você não está usando só porque você não quer se curar da sua doença, por causa do seu apetite pela sua enfermidade. É o que Paulo diz também, em Romanos, em 1 Coríntios, capítulo 10, quando ele diz, porque não nos veio nenhuma tentação que não nos fosse humana. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus nos provê livramento de modo que a possamos suportar. Eu creio nisto, por isso nunca fiquei dizendo, ó Deus, se tu não fizeres alguma coisa, eu vou entrar lá e vou pegar. Porque eu sei que se eu andar para lá, nenhum anjo vai me barrar a entrada, não. E eu vou entrar e vou pegar, e a responsabilidade é minha. Porque eu deixei de ser menino, eu nem me lembro quando, mas vocês até hoje vivem em estado de imbecilização e infantilização perene. É o que eu digo todo dia aqui, é uma espiritualidade de hospício infantil e de manutenção de doença mental como imbecilização e infantilização. Nessa creche hospício na qual vocês habituaram-se a atrofiarem a consciência, a vontade, o desejo, a decisão, a resolução de ser. VNV TV, o canal é você. VNV TV VNV TV VNV TV O que é isso?